E aí pessoal, Pell Mendes aqui no canal da MusicDot. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a primeira guitarra. Qual é a primeira guitarra que eu devo comprar? Para isso eu separei três modelos de guitarra que são os três modelos mais populares na minha opinião. Começando pela Telecaster, que é esse modelo daqui, que quem gosta de Rolling Stones lembra do Keith Richards na hora. Esse é o modelo de guitarra que ele mais utiliza. Aqui no meio a gente tem uma guitarra tipo Les Paul, então se você gosta do Slash, obviamente você conhece essa guitarra. E aqui a gente tem uma guitarra tipo Stratocaster, que se você conhece o Stuart Vaughan ou o Jimi Hendrix, eles estão relacionados com esse modelo de guitarra. A minha primeira dica para você comprar a sua primeira guitarra é, veja se a guitarra segura bem a afinação. As guitarras de entrada, guitarras na faixa de R$500 até R$1.000, muitas delas têm um probleminha em segurar a afinação. Por quê? Porque as peças do instrumento, elas não são de tanta qualidade, são peças meio lado B. Então, por exemplo, pegou uma guitarra, está na loja, vai testar essa guitarra, toca ela, faz bastante bend e depois toca alguns acordes de novo para você ver se a afinação manteve. Claro que uma guitarra de linha de entrada, ela não vai ser a melhor guitarra do mundo, ela vai ter algumas limitações. Porém, é possível encontrar uma guitarra boa e barata sim. Falando um pouquinho da Telecaster, essa guitarra, ela conta com dois captadores, esse daqui, captador do braço, e esse daqui que é o captador da ponte. Chave de três seleções, ou seja, você vai selecionar qual dos captadores você vai utilizar para tocar aquele determinado pedaço da música ou aquele solo, tá? A Les Paul segue o mesmo padrão com dois captadores. Esse captador aqui e esse captador aqui. Mas você logo já vê que tem uma diferença. Por quê? Porque esses daqui são captadores duplos, mais conhecidos como humbuckers, e esses daqui são captadores singles, simples, em inglês, singles. Comparando esses dois tipos de captação, os humbuckers, eles são captadores que eles têm geralmente uma saída mais forte. O que eu estou querendo dizer? Eles têm mais volume, e se você vai tocar um estilo mais voltado para o rock e para o metal, são captadores mais indicados, porque eles aceitam melhor as distorções extremas. Os captadores singles são captadores usados muito por guitarristas de pop, de blues, de funk, porque eles têm um som muito característico, um som mais estalado, e eles casam muito bem com distorções mais amenas, não super distorções. Claro que tudo é uma questão de regulagem. Existem guitarristas que tocam com guitarra, com captador single, sons super pesados e timbra super bem. Claro que cada guitarrista tem o seu gosto, mas de uma forma geral, captadores singles são para sons mais amenos. Captadores humbuckers são para sons mais pesados. Mas não é uma regra. Claro que dá para um guitarrista de funk usar uma Les Paul, um guitarrista de metal usar uma Telecaster. É uma coisa a gosto. Agora, falando da Stratocaster. A Stratocaster é uma guitarra um pouquinho especial, porque ela tem três captadores. Essa daqui não é uma Stratocaster original. Ela tem algumas modificações do modelo original que a Fender criou. Por quê? Porque ela tem o mix dessas duas outras guitarras. Ela tem um humbucker na ponte e dois captadores singles aqui. Então, esse modelo é o modelo que eu indico como uma guitarra de entrada. Por quê? Porque você vai ter os dois mundos na mesma guitarra. Você vai ter um humbucker na ponte para trabalhar o lado mais rock'n'roll. E você vai ter dois captadores singles aqui para trabalhar o lado mais blueseiro e o lado da guitarra mais clean, da guitarra limpa, do funk, do blues. Enfim, de vários estilos bacanas. Do country. Então, esse modelo de guitarra, se você perguntar para mim, Pell, qual que é o modelo de guitarra que eu devo comprar para começar a estudar? Eu vou te indicar uma Stratocaster que tem essa configuração de captadores. Um humbucker na ponte e dois captadores singles no meio e no braço. Isso também gera para a gente, com a chave de cinco seleções aqui, cinco timbres diferentes no mesmo instrumento. Então, você pode timbrar ele de diferentes maneiras só pensando no instrumento, sem pensar em pedal, pedaleira, amplificador e tudo mais. Então, essa é a que eu indico para você comprar como sua primeira guitarra. Daí você me pergunta, mas como é que eu vou saber se é uma Telecaster, se é um Stratocaster, se é uma Les Paul? Bom, obviamente que você que está afim de comprar um instrumento, você vai procurar no Google, vai ver um monte de foto e tudo mais. Mas vamos lá, de uma maneira geral, a Stratocaster tem um corte aqui em cima e um corte aqui embaixo, diferente da Les Paul e da Telecaster. A Les Paul só tem o corte aqui embaixo e a Telecaster também, aqui em cima não tem o corte e aqui embaixo tem o corte. Então, pela noção do corpo do instrumento, que é esse pedaço aqui, você já vai saber qual que é a Stratocaster e qual que não é. Ok? Agora eu vou passar uma dica para os guitarristas que estão começando mesmo e ainda não compraram um instrumento. Se você vai comprar um instrumento, evite uma guitarra no começo com ponte Floyd Rose, que apesar de ser uma ponte muito bacana, com muitos recursos, ela é uma ponte muito difícil de você trocar a corda nesse começo que você está começando a tocar. Ok? Então, como a ponte mais complicada de você regular e de você trocar as cordas, eu indico você não comprar uma guitarra com ponte Floyd Rose. Por mais que o pessoal do metal adore esse tipo de ponte, no início não vale a pena. Uma outra dica muito bacana, você comprou a sua guitarra, você gosta dela, mas você está sentindo que as tarraxas podem segurar mais a afinação e que o captador, ele é legal, mas pode melhorar. Você já tocou a guitarra de um amigo seu que você falou, pô, essa guitarra tem um som bem mais bacana que a minha e tal, mas você não está com dinheiro ainda para pegar e comprar uma outra guitarra, investir, né? Enfim, o que você pode fazer? Você pode customizar a sua guitarra. Então você pode fazer o quê? Trocar as tarraxas, que são esses pedaços aqui, essas pecinhas que você afina a guitarra, obviamente, você pode trocar elas colocando o quê? Tarraxas com trava ou tarraxas blindadas, se a sua guitarra não tiver tarraxas blindadas. O ideal é você ter uma guitarra com tarraxas com trava, por quê? Porque facilita a troca de corda e também segura mais a afinação. Outro ponto importante é você trocar o nut da sua guitarra, que essa pecinha aqui, ela geralmente, quando ela é de má qualidade, quando você estica a corda, dá um bend, a corda fica presa no nut. E isso gera a desafinação na guitarra, porque ela ficou presa e não voltou para o lugar. Então, um nut de qualidade, por exemplo, da marca Grafitec, ou outros também, podem ser bem-vindos no seu instrumento. E outra coisa é você investir na captação. Existem marcas nacionais muito bacanas, com preço muito legal. Você não precisa ir lá fora ou importar um captador para você ter um som bem bacana de guitarra. Tem fábricas como a Sérgio Rosara, Malagoli, entre outros, Santo Ângelo, tem uma linha de captadores bacana também. Então, você pode investir em captadores nacionais, turbinar a sua guitarra, que no começo foi uma guitarra que você usou para iniciar no instrumento, depois você já está a fim de tocar mesmo, já está ensaiando com banda e tudo mais, que é uma guitarra com mais desempenho. Putz, mas eu não tenho dinheiro para investir em outra guitarra. Então, você separa um dinheiro e vai turbinar essa guitarra, vai trocar a tarraxa, a captação, o nut, e, dependendo do caso, a ponte da guitarra, mas é um caso mais específico, ok? Eu vou citar algumas marcas aqui para você que está pensando em comprar esse primeiro instrumento. Existem marcas nacionais e internacionais bem interessantes, eu não vou lembrar de todas aqui, mas cada uma delas tem as suas propostas e sempre tem coisa bacana em cada uma delas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Eagle, tem a Seize, tem a Tajima, Internacional a gente tem a Epiphone, tem a Squire, tem a Cort, tem a Yamaha, entre outras, na verdade não existe apenas aquelas ali que são bacanas, existem várias interessantes. A Ibanez tem algumas linhas de entrada bem bacana, enfim, uma coisa bem importante é você testar cada uma dessas guitarras e ver se você gosta do modelo, da cor, se no seu corpo elas estão confortáveis e tudo mais, ok? Então é isso, acesse o site da Music.dot, confira os nossos cursos por lá, que tem muita coisa bacana para você que quer aprender sem sair de casa. Um grande abraço e espero vocês nos cursos. tchau, 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 tchau.